E aí gente, beleza? Eu vou dar 3 dicas de brinquedos que você pode comprar muito barato para o seu cachorro morder e não destruir a sua casa Alavou o passarinho dos infernos O primeiro brinquedo que você pode comprar para o seu cachorro morder para ele não ficar destruindo a sua casa é um coco verde que você compra no mercado, muito barato Você pode comprar o coco verde ou o coco seco Você compra o coco verde, tira a água do coco, bebe e dá o coco seco para o seu cachorro destruir Você pode comprar um coco seco ou um coco verde Você dá para o seu cachorro destruir, ele vai ficar horas ali entertido e não vai destruir as coisas na sua casa E ainda vai estar gastando energia e desestressando A segunda opção de brinquedo para ele morder que é muito barato é ir no açougue e pedir um femo de boi cru Você pega aquele femo de boi e dá para o seu cachorro Deixa ali no quintal ou no seu apartamento Ele vai ficar roendo horas, dias Só que passou de dois dias e depois joga fora Porque começa a entrar em decomposição Aquele resto de carne que tem no femo Mas você já ganhou muitas horas com o seu cachorro focado naquilo e não focando em outras coisas que ele pode destruir E você vai ficar puta da vida A terceira opção é arrumar pneu Você pode arrumar até de graça, em borracharia Você também pode pegar um pneu velho que você tem de bicicleta ou de carro de mão Chamado carriola também no Mato Grosso Ou pneu de carro Você lava com sabão, escova Enxágua Lava ele bem lavado Agra o sabão Esfrega Quando ele estiver limpo Você deixa ali no ambiente Que o cachorro fica mordendo Ele vai focar naquilo E não vai destruir os seus móveis Olha que beleza Quantos sofás já foram destruídos Porque você não enriqueceu o ambiente Com coisa que o cachorro morder Eu estou te dando uma dica Muito boa e barata Lembrando que eu sou adestrador Eu trabalho aqui em Jacareí Quem precisar do meu trabalho Eu vou deixar meus contatos embaixo Aqui na descrição Meu telefone é 11 Só que eu moro em Jacareí É que eu não quero mudar a minha linha 11 982077495 Se o cachorro está dando problema Eu posso te ajudar Fale comigo no WhatsApp também Um grande abraço Uma ótima semana para vocês Uma lambida para o seu cachorro E um abraço para vocês Tchau